Caralho, bugalho! Dó, dó que nem ao leste chão! Pistão, 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 aqui no baile do cristão, aqui no baile do cristão. Bota, 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 b Vem mulher, vem fuder, que hoje tu tá com sorte Vem fuder no tarantim, em cima do camarote Vem mulher, vem fuder, que hoje tu tá com sorte Vem mulher, vem fuder, que hoje tu tá com sorte Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem mulher, vem fuder, que hoje tu tá com sorte Vem fuder no tarantim, em cima do camarote Vem piranha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.